Venha ver como eu preparo uma salada de arroz deliciosa. Em uma vasilha coloque 80 gramas de maionese. Coloque 15 mililitros de limão. Adicione 60 mililitros de azeite. Coloque 30 mililitros de leite. Coloque pimenta. Adicione sal. Acrescente chimichurri. Vamos misturar bem esses temperos para garantir que cada pedaço de carne seja envolvido em um sabor irresistível. Afinal, a magia de uma salada de carne deliciosa está nos detalhes da mistura de temperos. Bem misturado, deixe reservado. Coloque uma cenoura picada já cozida. Adicione duas batatas já cozidas. Coloque 80 gramas de milho. Coloque também 80 gramas de ervilha. Adicione 60 gramas de azeitona. Coloque 180 gramas de arroz cozido. Dê uma boa misturada. Coloque 100 gramas de atum. Agregue misturando tudo. Por cima, coloque nosso molho. Misture novamente. Agora vamos servir. Sirva-se generosamente desta salada de arroz e permita-se saborear cada garfada desse prato divino. Com cada mordida, mergulhe na experiência de uma refeição que celebra os sabores e texturas de forma inigualável. Bom apetite a todos!